Moto G31 ou Samsung Galaxy M31, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Moto G31 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Já o Galaxy M31 vem com uma bateria de 6.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, O Moto G31 pesa 180 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Galaxy M31 pesa 191 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela, no Moto G31 você vai encontrar uma tela OLED de 6,4 polegadas Full HD Plus com 411 ppi. Já no Galaxy M31 você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas Full HD Plus com 403 ppi. Referente às câmeras, o Moto G31 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e mais uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Galaxy M31 vem com um conjunto de câmeras quadroclas, cuja câmera principal é de 64 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e mais duas câmeras de 5 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Moto G31 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já o Galaxy M31 vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G31 você vai encontrar o processador Helio G85 com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Galaxy M31 você vai encontrar o processador Exynos 9611 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy M31 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G31 ou Samsung Galaxy M31? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.